Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Originalmente original, é o CP na voz novamente Estudio e ensino, tá segurando E a nossa, e a nossa, e a nossa, e a nossa, a banca tá Tá, 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 tá Tá parando tudo, tá, 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 tá Tá parando tudo, tá, 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 tá Tá parando tudo, oh, 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 oh Se eu vi, tem duas mina me olhando, pois é Eu tô ligado, elas tão rindo e cochichando É que a peita lagra e as corda impressiona E as coisas deixam estacionada no Exit, garante a soma Sou rei das pistas na tuba, gabundo, empresário do ano Sou a rajada de R15 que veio assombrando Nossa quadrilha cresceu, é só guerreiro legal Mas tá presente pra provar o que é original A nossa banca tá, 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 tá Tá parando tudo, tá, 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 tá Tá, 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 tá Desde estacionada no exente, garante a soma Sou rei das pistas na tuba, gabundo empresário do ano Sou a rajada de R15 que veio afondando Nossa quadrilha cresceu, é só guerreiro legal Mas tá presente pra provar o que é original A nossa banca tá, 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 tá Tá parando tudo, 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 tá, 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 tá Tá parando tudo Vai